De videogame não tem tanta música, tem? É porque fazer música de personagem de videogame é muito difícil. Porque quase todas as cenas que são... Tem de cópia Sub-Zero, que é recente. Sim, sim. Muito bom. Às vezes é muito difícil contar a história deles. Porque às vezes as histórias dos personagens não são... Cativantes. Tão cativantes. Ah, tem um monte de história que é uma merda. É, porque muitas vezes o que é importante é a gameplay da parada. Então, por exemplo, tem música... Eu já fiz música do Kratos, por exemplo. Já fiz música do Joe Eo Yelly. Joe Eo Yelly. Esse que você comentou, de Mortal Kombat. Só que nem todos dá. Por exemplo, Uncharted. Porra, Uncharted é um jogão. É um filme, aquele jogo. É incrível. Porra, mano, não tenho o que contar nessa música. Não dá pra falar. As cenas é só um humor muito leve. Não acontece nada muito impactante. Eu vou falar o que na música? Vamos buscar o meu tesourinho. Aí vai ficar um negócio super... Sabe? E aí, por isso que é difícil às vezes fazer música de jogo. E também porque jogo é difícil de estudar também. Sim, estudar. É, porque a gente estuda o que vai fazer a música. Então, eu vou assistir. Porra, aí é 40 horas de cutscene. Aí eu, meu senhor. E às vezes a nossa cutscene aqui não vai agregar pra música. É complicado. Porra, tem muitos. Nossa, eu assisti os dois. Foi lá. Eu fiquei lá. Mas o cara meteu. Ele falou. Deus está querendo. Não. E porra, mas é porque é um bagulho emblemático. A galera queria ver isso. Mas o principal motivo é porque é careca, né? Exato. Sabemos. Careca. Todo mundo sabe. Por que tu lança careca? Tu tem cabelo, pô? Não. Não tenho. Não tenho. Tá vendo, né? Dá pra ver a sombrinha ali que tá... É escolha. É escolha. Não, é escolha. É escolha. E muita gente que é careca por natureza fala... Que merda que você escolheu isso, hein? Mas no meu caso, eu botei cabelo, mas é porque eu quero ter a opção de ser careca. Caralho. Porque assim... Mas é porque eu não tinha a opção de ser careca. Eu era careca e valeu, entendeu? Isso aí. Não, eu quis ser careca, mano. Acho que não tem um bagulho profundo de desconstruir o meu interior. Não, só tem uma maneira careca. Assim, eu quis ter um cabelo grande, tive meu cabelo grande, passou essa época, eu vou cortar tudo, tá ligado? E opiniões de próximos também. Ele sempre falou, mano, você ia ficar da hora careca, hein, mano? É porque assim, o lance é, ele é tipo assim, tipo um clone do pai dele. É muito igual. E aí, quando eu conheci o pai dele, o pai dele é carequíssimo. Aí eu olhei assim, falei, meu Deus, se o Gabriel fosse careca, ia ficar muito chato. E aí, eu ficava fazendo essa piadinha, falando, mano, você tem que cortar careca. Aí um dia ele cortou careca, mas não careca. Passou as doizinhas. Aí ele raspou na um. E minha avó, quando eu era criança, raspava na um. Aí eu olhei pra ele, aí ele usa brinco, eu, você tá igualzinho a minha avó. Vai se fuder, mano. Tipo, bateado. E aí foi o lance, foi importante, raspou o cabelo e aí... Isso é uma parada que a galera nem imagina, mas... Mudança estética em arte, em artistas musicais, é muito importante. Tipo, às vezes a galera nem tá ligada. Tipo, The Weeknd, por exemplo. Ele tinha aquele cabelão dele de dread e isso era muito icônico. Porra, quando ele cortou aquela música Starboy, é doideira. Ele matou ele mesmo no começo do clipe. Agora eu sou assim, agora eu cortei o cabelo. Porra, isso dá uma diferença pra galera. E aí ele raspou o cabelo e aí as músicas direto podem conversar com isso. Porque às vezes tem a ver com a transformação. Exato, ainda Kratos mesmo falou assim. É, sim, tipo, eu raspei o meu cabelo e me tornei o Kratos. E ou eu tô careca e eles falam que eu sou um vendedor de drogas, eu sou o Walter White. Mas na verdade... É, mas na verdade eu me sinto mais o Heisenberg. E tipo, a gente pode fazer essa analogia de eu passei por uma transformação. E às vezes o que tá na aparência pode refletir uma transformação interna. Com certeza, e a construção... Pô, tu falou agora um bagulho agora... Caralho, valeu, é isso, pô. Mas, cara, é que insano, pô. Um pirado. E, mano, na construção dos álbuns, isso entra muito naquilo que você falou de músicas pegarem muitas views ou não. Quando ele lançou o álbum dele, eu falei, cara, que foda. Tipo assim, além de ser uma junção de opiniões próprias, é um conjunto. Porque o álbum, são vários pedaços do artista junto com aquela arte completa. Quando você cria duas, três músicas, não é um álbum ainda, na visão do artista. Quando você cria quatro, cinco, seis, dependendo do número que você quer no seu álbum, e completa o álbum, você fala, caralho, agora eu tenho uma coisa sólida. Algo que me representa, mas ao mesmo tempo passa uma visão muito específica. E nesse álbum Agente Zero também. Por que Agente Zero? Ah, porque o cara é um agente e ele passa a máquina zero. É um cara careca e é um agente, é isso. Na visão, é isso, tá ligado? Por que os personagens são carecas na música? Por quê? Representa isso, os caras são careca. E também porque pode falar sobre você ser tudo. Exato, a visão do personagem. A arte, a própria arte do bagulho, é ele sentado com vários manequins, com várias roupas diferentes. Então isso reflete várias personalidades de uma pessoa só, ou de várias pessoas, tá ligado? Até porque eu acho que isso é coisa do ser humano mesmo. Ninguém é nada, ninguém é bonzinho, ninguém é malvado. As pessoas são muitas coisas. Depende do momento, depende da situação. Exato, de quem você está. Tipo, e às vezes as pessoas nem se conhecem. Às vezes as pessoas vão passar por uma situação muito específica e ela, cara, não sabia que eu era capaz disso. Sim. Ou não sabia que eu não era capaz disso. E acho que também fala sobre isso. Sobre você poder ser o cara que a pessoa acha que ele é bom. Você poder ser a pessoa que acham que é ruim. Você poder ser o cara que tá se descobrindo. Você ser o cara que já fez muita coisa. E é um pouco sobre isso, poder vestir vários personagens, várias calapuças diferentes. E o lance da View é que, assim, tem músicas que vão pegar muitas Views, que vão representar bastante gente e vão tocar no ouvido da galera. E vão ter músicas que não vão estar ali, tá ligado? Meu álbum tem umas duas, três que não emplacaram tanto quanto as outras. Não quer dizer que ela foi ruim. Quer dizer que ela não tocou igual as outras. Quer dizer que ela é ruim, uma música que a galera não agrada? Talvez. Sim. Exato. Tipo assim, sim. Sim. Nemesis é uma música super sombria que fala de matar a galera e o cara sombrio que veste jaqueta de couro e te joga pela janela e come carne podre e não sei o que. E a galera tipo, que isso, gente? Não vou assistir essa porra, não. Que papo todo. Que papo de canibal. E é uma parada que molda o que você, no futuro, pode vir a fazer. Ah, não. Talvez a galera não goste de músicas assim. Então, já vou partir pra próxima. E também pra próximas obras também. Quer fazer um próximo álbum? Quer fazer uma próxima arte? Você já sabe qual caminho seguir, tá ligado? E pra mim foi uma experiência incrível, tá ligado? Que eu falei, foi uma inspiração ver o álbum dele porque eu falei, é um início, tá ligado? Um início que já deu certo. Porque as músicas foram boas e representaram algo muito foda. Eu vou continuar essa jornada pra que ela termine em algum lugar, tá ligado? E porra, isso pra gente é muito foda. Porque a gente gosta de criar universos nos sete minutos, tá ligado? Esse universo de ter personagens, de cada um representar uma cor, tá ligado? Isso é muito foda pra nós, tá ligado? Esse bagulho da cor eu acho que é mais identidade visual do que... Sim, mas a identidade visual, ela já causa uma sensação. Faz parte do universo ainda assim. Já causa uma sensação. E isso é um bagulho que a gente tava falando, tipo, sei lá, nós três fomos sair uma vez num shopping específico lá em outra cidade, em Campinas. E muitas pessoas olhavam pra nós, tá ligado? Porque a galera de lá meio que andava, ia no shopping com roupa normal. A gente tava super azul, amarelo, verde. E a gente, tipo, andando junto, chamando atenção, mas... Power Rangers. É, tinha assim. E aí falou, pô, estranho, né, galera? Olhar e falar, não é que é estranho, é que a gente tem uma identidade visual, tá ligado? Sim, sim. E isso é bom ter, porque isso molda a nossa personalidade na visão de outros. Pode ser uma visão ruim, mas é uma visão, tá ligado? Tanto é que a galera nem percebe isso. Tipo... De que às vezes a cor vai associar a você, mesmo que você não perceba. Tipo, a minha cor é laranja. Então, eu respondo os stories com laranja, eu apareço vestindo laranja. E às vezes a pessoa nem sabe que talvez um dia, quando ela for olhar pra cor laranja, ela... O que você vai rir, né? Ela... Eita, porra. É, sinestesia aí. Isso. E uma lavagem cerebral sem querer aqui, tá ligado? Exato. Tipo, em volta de mim, tem várias pessoas que, mano, compram coisas amarelas só por causa de minha. Fala assim, pô, você gosta de amarelo, eu comecei a gostar e eu vou comprar. E eu vou comprar. Pô, a gente gravou stories na academia, parceiro. Tipo, assim, uma academia específica lá, tem um LED amarelo e um LED azul. Tipo, nossa, vocês treinam até na academia com a cor certa. Não, a sério, né? Não, não tem nada a ver isso. Tipo, assim, o cara percebe míticos detalhes que acha que joga no alvo. Isso foi muito coincidência. Eu falei, a gente finge que a gente é fodão. É, falou assim, escolhi porque eu quis. Mano, isso é muito louco. Caralho, eu fico pensando na minha identidade visual, cara. É o quê? É uma bermuda, um chinelo e uma camisa do Flamengo. Você vê um cara assim, é o Igor. Você ficou gordinho, baboso, aí que fudeu tudo, velho. É isso aí.